Abertura Abertura É um prazer inenarrável Obrigado, Tiago Tiago, como é que você descobriu a música na sua vida? Desde Eu nem falava ainda, já queria cantar Meu pai é músico, tios Uma família inteira de cantores Na época de Folia de Reis Era a festa que mais me chamava a atenção na minha família Todo mundo em prol da oração e em prol do canto Então aquilo pra mim, desde o colo Aquilo já era muito forte pra mim E com três anos de idade eu lembro que minha mãe falava Minha mãe, minha avó, ela falava assim Filho, o que você vai ser quando crescer? E era muito forte duas coisas Que eu queria ser cantor e que eu queria ser marinheiro E isso alguns anos depois veio a se realizar Com todo esse... Juntou as duas coisas Juntei as duas coisas, né? O canto e a vida de marinheiro Que foi onde eu fui muito feliz durante quatro anos O senhor toca alguma coisa, vereador? Eu não toco nada, rapaz Como diz o ditado lá no norte Toca só o dedo no toco, né? Mas é uma dádiva saber tocar um instrumento, né? Porque tá provado que a música, ela transforma o ambiente Total Sou prova viva disso muitas vezes E agora um estudo recente Aponta o seguinte, vereador Que a música, ela faz a criança evoluir Ela desperta um lado do cérebro Que até então não se tinha comprovação Agora é científico que a música mexe E eu vi isso hoje Não só a música A palavra também Eu vi isso hoje Numa reportagem assim no Face Falando sobre a palavra, né? Que tem tudo a ver com a música também, né? Então eles colocam Crianças de escola Uma professora Colocou um arroz Em dois recipientes diferentes Um arroz recebeu só palavras negativas E outro só palavras boas E o que recebeu Na mesma quantia de tempo As palavras ruins Estava todo embolorado É muito louco A música, acho que causa isso Você pode tanto embolorar uma pessoa por dentro Como você pode salvar a vida dela, né? Você Quanto tempo você está na música? Vive com a música? Completo hoje Inclusive estou gravando meu disco Para lançar ainda esse ano Se Deus quiser Porque o disco da gente é igual Basílica De Aparecida do Norte Nunca acaba, né? A gente está fazendo, fazendo Vai fazendo um, fazendo o outro Faz os dos amigos E o nosso fica no cantinho O senhor vai sair? O meu vai sair esse ano Completando já 27 anos de carreira Esse ano Graças a Deus O que a música te proporcionou De mais especial? Quando você olha para trás E você fala Nossa Isso eu consegui através da música Ah, como eu havia falado Eu sonhei em ser marinheiro E a música me proporcionou isso, né? Então ela me deu meio que de Foi meio que de presente assim E acabei aceitando Mas, cara, em outras coisas bacanas Amigos de vários países Entendeu? Amizades verdadeiras Que no nosso meio é muito difícil, né? Um quer Acaba querendo engolir o outro vivo Mas eu, graças a Deus Consegui conquistar muitos amigos De alguns países assim Que eu vou levar para o resto da vida Assim Para mim foi Foi a maior Foi a maior dádiva assim Que Deus pôde me dar Em toda essa carreira aí O senhor é fã O senhor gosta do Martinho da Vila? Eu gosto, gosto Eu gosto mais das antigas, né? Eu acho que a gente está falando muito Para um papo que tem um músico aqui Dá para levar um aí? Como é que é? Pô, dá Vamos ver aqui Vamos ver o que é O que eu lembro do Martinho A gente fez um aí Já tive mulher Com muitas coisas Com várias saudades Com muitos amores Umas até Sinto tempo Com outras Apenas Já tive mulher Com o tipo Atribir Com o tipo A ganhada Com o tipo Casada A carência Sorteira Feliz Já tive Donzés E até Merediz Mulheres Cabeças E desequilibradas Mulheres Confusas De guerra E de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como o seu Faz Procurei Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Bem Martinho da Vila Maravilha Grande Martinho Isso aí O senhor lembra dessa? Lembro Lembro Não é tão antiga Mas Não O Martinho Ele Até pra compor Ele é meio devagar Devagarinho Devagar Devagarinho Ele não força Devagar Devagarinho Devagarinho É boa também Bom Dentre os países Que você percorreu Com a música Como é que é a música Nacional lá fora? Não é vereador? Você esteve na Grécia? Estive na Grécia Na Turquia Na Grécia era muito louco Que tava na época Que o Teló Tava bombando No Brasil E com Mas se eu te pego Cara E qual Você chegava Num restaurante Pra comer alguma coisa Tava tocando Tava tocando Michel Teló Só que eles gostam Muito de samba Tinha um bar Que a gente ia na Grécia Que eu tinha uns amigos Que a gente levava uns instrumentos E encostava nesse bar E fazia um samba Pros gregos Então era uma coisa Muito louca Porque eles não entendiam O grego gosta de samba Eles gostam muito de samba E não entendiam O que era aquilo lá Eles não entendiam O povo Em volta Nas casas Saiam pra ir lá Ver o que é Esse povo tão feliz Porque o povo brasileiro É um povo Mas o grego Também é feliz Eles são O grego Ele é muito parecido É assim Acho que por isso Que na Grécia A gente se dava muito bem Os brasileiros em si Que a gente era tratado Muito bem Porque eles são muito Receptivos Muito alegres Calorosos Muito calorosos Então é bacana Você ter essa troca É uma energia diferente É uma energia diferente Sem dúvida Eles são O europeu tem um Ele tem um pouco assim De receio Ele até quer chegar Quer te dar um abraço Quer conversar mais Mas ele fica Um pouco na dele Até que a coisa Se desenrola Mas até você ter uma amizade A coisa flui normal Como em qualquer lugar do mundo Diretor perguntando aqui No meu ponto O que você gosta de tocar Você gosta de tocar Cara, eu sou Na realidade Eu costumo dizer Que eu sou Um cantor assim Bem eclético O meu trabalho Exige isso Acho que Se todo cantor Não tivesse Tanto preconceito A gente teria Músicos melhores A gente teria Algumas coisas Como a gente vinha conversando Eu não me agrado muito No que ocorre com a música Hoje no Brasil Infelizmente A gente não tem Um rock and roll Bom A gente tem Algumas coisas Que já Que foram sucesso E estão aí até hoje Mas se você parar Para pensar Hoje Quem faz sucesso No Brasil Com música boa É difícil Você começa A limitar Isso aí Existem músicos Excelentes Tocando com várias Duplas sertanejas Que eu sou fã O sertanejo antigo Então Eu prefiro muito mais Do que o sertanejo atual O que você toca Vereador O sertanejo o senhor gosta Gosto Para lembrar lá Da querida Presidente Prudente Exatamente Por exemplo Uma Do Duque Dalvan Também Do Duque Dalvan Você manda um Do Duque Dalvan Faz muitos anos Que eu não faço isso Estamos conversando aqui Com o Tiago Aguiar Músico, poeta, compositor E se Deus quiser Vai ser o nosso representante No The Voice João Mineiro Marciano É Do The Voice Podia falar, não? Podia, lógico A gente Vamos torcer Para que você vá Representar a cidade Lógico Eu mandei lá o vídeo Esperando a seleção E a gente está aí Antigamente eu ficava Um pouco mais ansioso Em relação a isso Essa coisa de Você manda Uma inscrição Para algum lugar E você fica naquela ansiedade Querendo saber Se você vai ser selecionado Se você Como eu fui em 2013 Na época que foi Foi Léo Foi Tuila Foi uma galera toda Vários amigos Dina Love Edu Camargo Vários amigos Excelentíssimos Assim Na profissão E quando eu Quando eu me vi ali Eu fiquei Pô Estou feliz de estar aqui Já Diferente se você Faça parte Ou não Já vale o experiência Já vale muito Você está ali Você fica às vezes O dia todo Desde as sete da manhã Até onze da noite Com todos esses amigos Que estão correndo atrás Do mesmo sonho que você Então essa experiência Também é muito bacana Se você ganha Ou se você passa Se você vai para a final Se você não vai A gente tem experiência De amigos aqui em Taubaté Que não foram para a final No programa E estão bem ali O que a gente vai ouvir aí? Do sertão antigo? Vamos ver o que eu Isso aqui eu lembro Estou pensando numa aqui Que eu gostava Quando eu cantava Meu pai adorava essa música No rancho fundo Bem pra lá Do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade Num rancho fundo De olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro O companheiro Tudo porque Só por causa Do moreno Que era grande Hoje é pequeno Lá numa casa De sapé Um clássico, hein, vereador? Isso é bom demais, né? Lindo, lindo Isso não morre, né? Isso é uma poesia, né? Isso não morre, né? Isso, pô, eu cantava Eu tenho andado tão sozinho Ultimamente Cassiano Isso aí eu acho que é... Isso é Cassiano Rildo Cassiano Rildo Cassiano Rildo A gente vai fazer um rápido intervalo comercial Você logicamente não vai sair daí TV Câmara, canal 4 da NET A primeira TV legislativa do Vale Estamos aqui com o virador Pastor Nunes Coelho E também Thiago Aguiar Que, como eu disse Eu repito É... A gente está torcendo Para que ele seja O nosso representante No The Voice Brasil No próximo The Voice A gente volta já já Até lá Tchau